Então vamos estrear o Hello, Hello, Bazaar com você. Eu separei algumas peças que vão estar disponíveis no Hello, Hello, Bazaar. Hello, Hello, seus lindos! Gente, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Hello, Hello, Bazaar. E nesse episódio temos duas lindas maravilhosas que eu amo real. Uma delas, já estou aqui na primeira parada, ela mora em Campinas. Estava até na estrada aqui juntinho com vocês, vim até aqui no escritório dela. Quem é ela? Quem é ela? Rainha dos Cachos, maravilhosa, estilosa, dona de um feed perfeito. Vamos chegar no escritório dela, gente. Vem comigo, Rainha e Cássio. Cheguei aqui no escritório dessa linda, maravilhosa, gente. Gente, a gente está tão conversando aqui, vendo todo o espaço, porque é tão maravilhoso. Logo, logo vai ter tour, né, Rainha? Vai, logo mais vai ter tour. Então vamos estar bem pouquinho aqui. Sem spoiler. Só um pouquinho de spoiler, só. Rainha, de verdade, estou muito feliz que você vai participar do Bazaar. Obrigada. De verdade, obrigada por ter separado peças e realmente ajudar o Hospital Pequeno Príncipe. E sem contar que várias lindas e lindos poderão comprar peças suas. Sim, muito legal, né? Então eu vou deixar aqui a hashtag pra vocês, tudo bonitinho, pra vocês marcarem quando vocês comprarem lá no Bazaar e usarem uma peça da Rai. Exatamente. Vamos às peças? Estou ansiosa pra ver o que você vai doar. Muito legal. Vamos começar. A Rai já deixou as coisinhas separadas. Sim, porque eu estou usando a casa da minha mãe. Sim. Então, não dá pra fazer no meu closet. Ano que vem a gente faz no meu closet. Tá bom, fechado. Então tá, vamos lá. Eu separei peças, assim, gente, o meu produto foi basicamente preto, branco e vermelho. Ano passado eu estava dando uma ousadinha a mais, tô ligada. Até tem umas estampas, umas coisas assim, mas basicamente é preto, preto, vermelho e tinta. Esse aqui, ó, esse blu, é um... Mas até quando é muito bebê, eu olho e falo, nossa, é muito rai. A cara, é muito rai. Ai, que lindo. É esse blu, eu não consegui... Então, tá com etiqueta? Tá com etiqueta ainda, ó. Porque eu comprei um muito parecido em seguida. Aí eu deixei esse aqui, falei, ah, em algum momento vai ser mais fútil pra alguém, assim. E ele é do jeito que eu gosto, porque ele é compridinho. Então, ele é uma peça muito coringa, assim, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso, com todo preto embaixo e ele, batom vermelho. Ou então todo de vermelho. Olha, ela já tá produzindo isso aqui, gente. Exatamente. Maravilhoso, arrastou. E é um comprimento que eu amo, assim, bem cobrido pra gente. Mais chique, chique. Jogar aqui. Aí, outro vestido vermelho. Maravilhoso, camurcinha. Camurcinha, com super andragem, esse aqui. E eu adoro que vocês têm peças básicas e muito estilosas, sabe? Tipo, são simples, mas são tudo ao mesmo tempo. Porque se você coloca isso, ó, tipo, a rai, olha o lookinho dela, tá? Tipo, com o look pb e uma bota, tá? E um acessório, um óculos, o cabelo, né? Tudo junto, né? Acho que roupa eu gosto bem de manter um básico, assim. Mas eu gosto das coisas que estão na roda. Tipo, o piton tá na moda, sabe? Então eu trago informações, gente, mas eu não sou totalmente básica. Tá, sim, sim. Eu gosto. Aí eu acho esse vestido muito legal pra colocar, tipo, um cintinho. Super, dá pra ver a cajetinha, você vai fazer o pé, um acessório. Maravilhosa. Amei. Esse aqui eu fiz aí na minha primeira campanha com seda. Na minha primeira campanha. Legal, foi uma festa especial. Muito. E eu amo muito ele. Pro inverninho, assim. As quentias que não estão tão quentes, assim, tipo, coloca uma super bota, preta. Eu adoro esse tampo de aberto. Com cinza. Ai, que gostoso ter se usado ele. Nossa, super. É tipo, quentinho, assim, né? E aí eu usei na minha primeira campanha. Arrasou, vai. Eu gosto de coisas assim, também. Se vocês vão comprar, vão falar, ai, gente, a festa, aquela raios. Isso é muito legal. Arrasou, gente. Nossa, foi. Esse aqui também usei no prêmio importante com os trabalhadores de uma vez. Esse aqui eu usei no ano novo. Eu acho que foi ano passado, ou foi 2017. Tá. Esse foi no prêmio? Não, não. Esse foi no ano novo. Ah, ano novo, ano novo, tá. Rebeillon, na casa dos amigos. Ai, maravilhoso. Rio de Janeiro, linda. Tem cara que veste muito bem. Tem mais sucesso. É, fica, deixa o corpo bem bonito. E esse aqui eu usei num prêmio. Sim, igualdade racial. Lá no Rio de Janeiro. Com o Galvão da Paula. Maravilhoso. Ele é de bandagem, né? É, de bandagem. Também veste super bem. Chique. Bem podre chique esse. A gente tá adorando. Você tá dando peça realmente que tem, tipo, um valor emocional. Total. Tem uma história. Total. Nossa, amei esses dois, hein? Olha, cara, tem esses. Já vou ficar de olho. Aí uma camisa. Essas camisas vão super na moda de... Sim. Babadinho, né? Camisa branca. Eu tenho várias vezes. Eu tenho que tirar duas. Você tem várias vezes. É verdade. Gente, é ridículo. Meu guarda do pé é tudo igual. Só que não é. Porque uma é grande, uma é curta. Outra tem a manga bufante. Outra tem a manga bufante. A pessoa não pode falar. Camisa branca. Pra mim, que nem a jaqueta jeans. A gente tem um monte. Um monte. Cada um é diferente. Tem um monte. Tem um monte. Tem uma lavagem diferente. Exatamente, né? Exatamente. Aí, essa aqui é um monte básico que tem que ter no olho de roupa, sabe? Maravilhosa. Essa aqui eu comprei em alguma viagem. Eu acho que foi em Londres. Mas você chegou já a usá-la, né? Já. Já usou. Usei. Mas não... Não usei muitas vezes, não. Porque eu tenho muito ganho de roupa, né? Não sei. Mas eu tenho muito ganho de roupa, né? 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 Aí, um shortinhozinho. Tipo de alfaiataria. Ele também é uma espécie favorita, só que ele é molinho, sabe? Ele tem um corte mais elegante de tecido, é. Mas ele tem a perna larguinha, assim, pra quem tem coxa grossa, tipo cintura fina, sabe? Perfeito. Bem lindinho. Bem gracinha. É bom o short preto assim, eu tava muito sem, porque é uma peça muito versátil, assim. Não é com tudo, com t-shirt, com a mesa. Olha lá. Bem essa vibe. Fica bonito com tudo. E aí, uma blusinha de amarrar que pode usar junto também. Pode comprar por juntinho. Fofo. Amei. Ah, é uma blusinha. Linda. De manguinha. Fofo. E aí, gente, tudo combina entre si, ó. Pega a camisa branca, coloca o short preto. Por isso que eu gosto muito de cores. Já tá montando look aqui, gente. Eu vou deixar numa garara, assim, manequinhos lá no bazar pra vocês. Pra vocês, exatamente. Tá pronto. Aí, uma batinha branca. Essa aqui tá com uma manchinha. Ah, bem rosadinha. Mas não é nada demais, assim. Ela é muito fofa. Que fofa. Muito linda. Tem setinha aqui. Linda, linda. Só cara, essa. Muito, né? Gente, é muito live. Ah, tem um conjunto que eu acabei de usar. Esse aqui eu usei só pra fazer fotos. Sério? Aham. Tem, você me assiste? Tem no Instagram. Aham. Fiz uma campanha, que é um conjuntinho de blazer que eu adoro e saio. Mas é mais divertidinho, assim, tá? É, bem fã. É, bem fã. É, bem fã. Tá com etiqueta aqui, ó. Tá com etiqueta também. Só usei pra fotografar. Uhum. Com croly, que legal. Deixa eu chegar pra trás, tampa de patinho. Então, que número que você usa? Então, essas calças tem 16, 38. É, eu uso mais 8. Tem 16, tem 18, porque hoje eu tô usando até 34. Sério? Tem até aquelas 34. Bem fina. Vim, ó, carinho. Ó, maravilhosa essa. Uhum. Eu gosto muito dela, porque ela tem essas manchinhas de tinta, assim, tá? Sim. Ela eu usei também, bastante. Linda. Adoro. Tem um rasgo só no joelho. Ela tem uma lavagem limpa, mas tem um toquezinho que faz. Sim. E essa? Essa aqui é bem mais básica. Essa aqui eu acho que eu nunca usei, porque tinha que ajustar na cintura. Tá. Todas as minhas calças do mundo. Essa é bem menhãozinha. É. Essa é menorzinha. Mas ela tem... Ela é stretch. Ela é 38. Bem bonita. Então, não. As outras. Calça flare. Nossa, que bonita essa calça. Bonita, né? Sobra. Bem alta. Ó. Bem bonita. Bem viva, né? Bem viva. Essa saia também é a mesma coisa. Eu ganhei, achei linda maravilhosa, mas não serve na minha cintura. Eu falei, tem que ajustar. Aí demorei tanto pra ajustar, eu falei, não. Acho que vai estar mais linda em outra pessoa. Ela é, tipo, 38, 40, eu acho, ó. É P, mas ela é grande. Ela é grandinha. É grandinha, ó. Aí é linda essa saia, gente. Minha mãe já ia falar que você tá com a chila. Ela adora coisa assim. É, ó. Nossa, chique é. Bem chique. Agora vamos aos sapatos da Rai. Que número você caça? 35. 36. 36. 36. 36. Médio, né? Então teremos vários tamanhos de pés e sapatos com bazar. Olha só, mole. Tenho falado muito que o mole faz muita diferença nos nossos looks, né? Tipo, tem uma coisa que você calça e fica arrumada. Acho que esse foi um dos meus primeiros. Esse é 35. De bebêzinho. Muito lindo, né? E tem cara de ser muito confortável. E ainda tem um saltinhozinho. É, imagina. Aí uma sandália de duas tiras. Aí é tipo básica. Muito, né? Gente, a sandália é muito vida. Muito básica. Eu tô reconhecendo agora, sabe? Gente, essas sandálias assim são muito. E com shortinhos, jeans, com calçadinhas, com vestidinho, tudo fica bom. E fica cara de chique, né? Exato. Aí tem um saltinho quadradinho. Quadradinho. Baixinho. Linda. E essa sandália, essa aqui, acho que tem que ser pra quem usa... Ele tá 36, mas acho que é pra quem usa, assim, um 34, porque ela é bem pequenininha. O formato dela é pequenininha. O formato dela é pequenininho. De... Tá muito maluco, né? Tá 36. Muito. Ai, ela é transparente. Transparente. Em prata. Vigil. Olha, não cabe no meu pé, senão eu já compraria. Viu? Que eu achei maravilhosa. Olha. Já quero comprar. Que linda, já queria. Essa é a número. É? Ah, ó. Botinha. Essa aqui eu nunca usei. Linda. Também vim da... De meinha, né? De meinha. Vermelha. Muito linda. Tem um saltinho bem legal. Ó. Quem gosta de saltos vermelhos, arrasa em peixe. Aí, esse aqui eu já usei bastante, assim. Bem bonita. Porque eu gosto, tipo, de usar com a... Já tô mostrando esse look de novo. Ela... Uma calça flare em cima, escondendo o salto, sabe? Eu acho que tá muito legal. E ele já usa, tipo... Gigante. E o salto é bom, porque não é daqueles finos, né? Você consegue... E ela é muito leve, né? Muito leve. Ó. Linda, linda. Um body. Um body. E tem biquíni. Mas biquíni fez muito sucesso. Eu lembro que você postou fotos vermelhos. Você lembra? Eu não sei, ó. Eu lembro. Que vocês enlouqueceram. Eu lembro. Um motófina. Nossa, maravilhosa. Eu tô leal, legal. Comprei lá, eu não sei, ó. Adorei, gente. Vamos ver quem vai usar esse biquíni. Quem vai usar esse biquíni. Esse sundarinho também. Que linda, essa. Olha, maravilhosa. Um saltão, assim. De madeira. Uhum. Bem bonita. Eu usei com muita saia, sabe? Fui. Aham. E ela pra... Eu amo que você tá montando o look pra tudo real. Até pra lá. É porque eu compro assim. Como você compra um look? Você não compra. Aí eu fico pensando já umas noções. Aham. Porque eu acho que faz sentido. Tipo, se eu pegar só uma calça pela calça, eu vou tipo, ah, mas eu vou usar com isso. Aham. Então eu sempre compro assim. Então eu tô sem tijosa no seu colete. Vocês. Essa é muito linda também. Muito confortável. Ela é de amarrar aqui, ó. Tá super na moda a sandália de amarrar agora. Sim. Ela amarrar aqui no tornozelo, assim, né? E esse saltinho, essa frente mais fina. E tem franjinhas, ó. E franjinhas. Dois bonés. Bonés. Um vermelho. Aí você tá tipo o Mario e o Leonel. Não é a corretora? É a corretora. Um verde e um vermelho. Não, não. Não, olha. Eu olhei, mas, gente... Não saiam assim com os meus amigos. Ou com a minha uma de cada vez. Ou façam proposital. Ó, eu faço proposital. E acabando. Estamos acabando. Essa calça... Lembra que eu falei que eu tava numa vibe de estampas e tal? Essa aqui também fez uma... É verdade. Essa é bem... Bem diferente. Eu usei com uma blusa preta e uma bota preta. Tá. Mas eu acho que ela ficou muito bonita pro verãozão. Super. E ela é... Assim, elástica, né? Cuxa. Aham. Você amarra assim em cima. Sim. Cuxa. Cuxa. Aí tem esse vestidinho aqui também. Que ele é tipo um azul marinho. Com uma gola, gente. Dá pra montar super chique. Dá pra montar com uma bota no cinto. Com uma camisa pra baixo. Sabe? Tipo, com a manga aparecendo. Aí bota um cintinho. Muito bem. Bonito. E assim. E uma calça. Azul. Que linda. E ela é bem confortável também. Ai, cara, de comportamento real. Ela é muito confortável. Ela vai super bem. Ainda tem o bolsinho na frente. Linda. Bom, seus pés acabaram. As relações acabaram. É isso. Já estou na mala. Mas, na verdade, gente. Não acabou não. Porque vocês sabem que temos uma regra aqui no Hello Hello Bazaar. Que é a festa do look. Você tem que doar alguma coisa do seu look agora. O óculos. O brilho. A bota. Tudo. Todo o look. Me dão essa bota. Eu quero. Eu vou fazer um roupãozinho pra mim. Eu vou. Tem que doar agora uma peça. Assim, ó. Dos pés à cabeça. O que você quer doar. Todo mundo assim. Eu quero essa bota. Eu quero essa bota. Eu tô de olho aqui, gente. E aí? Ah, eu não vou. Assim, como eu tô sempre numa terceira peça, tá fácil eu escolher. Se eu tivesse só com a blusa, imagina. Só a blusa short. Então eu vou dar esse colete aqui. Ai, maravilhoso. É lindo, né? Então, a foia faria é levinho. É só cara e sensático do dia a dia. Sim. E ele é levinho porque é pro verão, sabe? Sim. Então a foia faria, mas... E dá pra colocar manga com trilha, manga curta. Dá tudo, né? Maravilhoso. Tcharam. Várias peças incríveis que dá essa bota. Ai, gente. Adorei a peça do look dela. Vamos lá pra frente. Ó, acho que essa não vai chegar no bazar, não. Eu acho que ela vai chegar. Acho que ela vai chegar. Vai chegar. Linda. Vai tudo. Mas agora pra finalizar, real. Tá. Temos a jaqueta do Squad. Legal. Que todos que estão doando, participando do bazar, estão assinando essa jaqueta, que é essa daqui, ó. Linda. Você vai deixar essa marquinha registrada. Que branquinha. Que branquinha jeans. O que será de alguém. E aí você vai assinar. Podia trocar essa jaqueta do meu coletivo. Olha lá. Já pegou um novo look, gente. Um outro propósito. Aí você escolhe o local que você quer assinar. Vou apinar mesmo. Vamos assinar. Bora. Vamos assinar. Agora acabamos real oficial. Primeira parada com essa linda. Ai, obrigada de coração. Obrigada a você. Imagina, um prazer enorme. Estou ansiosa pra ver quem vai comprar as suas pecinhas. Eu também. Eu também. Tô tudo aqui, ó. Uma senhora mala, galera. Ó, gente. Enchamos uma mala real. Agora eu vou para a segunda parada, que é a casa da Fabricantina. Mas assim, com ela também. Vou lá. A linda. Voltar pra São Paulo pra ver a rata na casa dela. Eu amo. Eu amo. Ai, meu Deus. Cheguei na casa dessa linda. Gente, noiva maravilhosa. Que, inclusive, Fabi já recebeu o convite. Tá em mãos. Agora. Físico, oficial. Já tinha recebido no WhatsApp. Mas agora, gente, é mais que oficial. Olha aqui, ó. Que lindo. Como estão os preparativos. Eu estava conversando aqui, né? É uma loucura. Ai, eu tô um pouco doida. Eu tava viajando. Eu tô assim. Eu nem sei o que falta fazer. Tem convite pra entregar ainda. Mas tá indo. Vai provar o vestido dessa semana. O próprio vestido dessa semana. Onde que está o Leandro, inclusive? Provando o terno agora. Olha lá. Ai, tá tudo bem. Tá tudo certo. Vai dar certo, gente. Esse noiva... Ai, sério. Tô ansiosa. Vai ser lindo. Vai ser mais. Eu quero spoiler do seu vestido. Ah, não teremos spoiler. Sem spoiler. Perfeito. Mas estamos aqui, oficial, pra Fabi doar peças pro Hell of Hell of Bazaar, que inclusive eu lê também do olho. Não está aqui, mas deixou os peças separadas. Deixou separadas já algumas coisinhas. Eba. Então vamos fazer. E as delas eu deixei tudo pra fora. As minhas estão um pouco pra fora e algumas ainda estão penduradas, que eu tenho que dar uma olhada. Tá. Estamos aqui no quarto e no closet. Vamos começar por aqui. Vamos. Você vai me levando. Pera aí. Você vai pro bazar, linda? Você quer ir pro bazar? Mas ninguém pode ir comprar, não. Não, não pode não. Sua mãe vai sofrer. Bora, Fabi. O que temos aqui? Aqui estão as coisas do Lê. Então, tipo, ele separou umas camisetas, algumas coisas. Tá. Que é o seu passo também. Vamos dar uma olhadinha nas coisas. Olha, ó. 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 Umas coisas minhas, porque eu tenho o costume de já ir separando ao longo da vida. Sim. Aí quando junta, eu passo ou enjoei ou dou pra alguém. Então, eu já sempre tenho peças soltas. Ai, que gostoso isso, né? É, tipo, um coletinho. Nossa, muito bom. Essas são as pecinhas. Luzinha. De cobra. Olha lá, que fofa. De oncinhas e tudo mais. Olha, o moletão da minha antiga coleção. Olá, Hans. Eu amo. Blusinhas. Esse é um top. Olha, esse cropped. Fofo. Tem um decote super fofo, olha. Aí, blusinha curtinha da Nike. A branca e a rosa, as duas. Ai, amei. Nossa, isso é muito legal. Tá bem, mais curtinha. Ai, esse aqui é um vestidão. Vestidão branco. Branco. Mara. Bem bonita. Tá com etiqueta também, gente. Tá com etiqueta também, gente. Tá com etiqueta. Olha lá. Shortinhos pro verão. Shortinhos. Ai, que linda. Calça jeans. Calça jeans vai ter bastante no bazar, viu, gente? Real. Aí, aqui tem um top com etiqueta também. Olha lá. É um top preço de... Tipo o Kimi, tem um sutiãzinho assim. Sim. Ai, que lindinho. Pedacinha. Ele é M, mas ele é um M pra pessoas com peitos pequenos. Tá. Aqui também tem um biquíni com etiqueta. Maravilhoso esse biquíni. Ai, que lindo. Nossa, biquíni preto é tudo, né? Nossa, lindo demais. Bem bonito. E tem aquele negócio de ficar suco, né? Tem um decotinho, tendência. E aí, agora tem mais no closet. Mais no closet, vamos pra lá. Tá, e agora aqui no closet eu já separei a parte de sapatos. Sapatos. Que número você calça? 38. 38, então... E tem bastante. Eu amo que bazar, tipo, eu calço 36, 37. Então vai ter, tipo, variações realmente. Várias de novo. Várias de novo. E tem de tudo também de sapato, né? Ó, tem desde tênis de corrida. Olha lá. Nike. Variações, a gente gosta assim. Olha lá. Nossa, que bonito. Esse. Tá super novinho. Coturno. Mara. Olha que legal esse. E tem outro cadarço pra trocar dentro. O cadarço preto. Ai, que legal. Olha, temos um salto. Pra você ver que realmente tem várias opções. Olha que lindo. Ai, tem uma coisa muito fofa. Esse daqui é masculino, mas ele é infantil. É um relógio do Rei Leão. Nossa, que lindo. Muito bonito. Ele é preto, ó. E tem essa pulseira de couro. Marrom. E tá na caixinha. Tá na caixinha, gente. Tá na caixinha. Ai, que lindo. Pão de Rei Leão. Fofíssimo. Amei. Gente, coisa mais fofa é essa mochilinha. Olha isso. Fabi vai ser uma much heavy do Bazar Real. Vai ser fofinha. Muito fofa. Uma mini mochilinha mesmo. Olha. Já amei. Temos viseirinha. De corrida. Bem style. Bem style. Bem... Tchá. Colorida. Temos óculos também. Óculos. Amo óculos do Bazar. Que novíssimo. Amo. Eu doei muito os óculos. Sempre tem óculos, né? Ó lá. Tchá, tchá. Ai, que bonitos. E aí tem algumas aqui também que eu já fui dando uma olhadinha. Tchananã. Que linda. Rain e Cassio, ó. Destino pra você. Essa camisa. Olha aqui o lookinho já com calça jeans. Maravilhosa. Nossa, que linda. Bem bonita. Camisa jeans. Que linda. Must have que eu tenho tipo uma 5. Amo. Amo. É verdade. Você gosta bastante de camisa jeans, né? Eu tenho bastante. Aí essa aqui é fofíssima. É pra fazer sobreposição. Sim. De renda. Você consegue colocar um top. Aí temos... Essa é uma peça só? É uma peça só. Ah, ela é costurada. Ela é adjunta assim. Ó que legal. New York. Aí uma basiquinha. Amo basiquinha. De tecido mais grossinho. Eu já penso assim, de colocar dentro da calça, fazer um tcharará. Bem fofo. Ó, tem zíper atrás. Gracinha. Aí começou a louca dos macaquinhos. Não podia deixar de ter um macaquinho. Amo. Gente, eu amo. É tão prático, né? Pro dia a dia. Eu amo. Só com a cara de comer no banheiro. Mas com a cara de ir. Vai na balada, vai numa festa, já era de macaquinho. Mas eu amo. Que lindo. Ele é um roxo bem bonito, né? Tipo, uva assim. É, tampadinho. Muito lindo. Ele é de maca comprida, mas curtinho. Arrasou. Tem shortinhos de couro. Amo shortinhos de couro. Super. Nossa, muito bom. Uma peça coringa. Olha que linda. Nossa, que tecido bom, né? Ele tá super grossinho, ó. Ó, esse aqui é um vestezinho. Pra jogar por cima do look. Muito lindo. Com kimoninho. Com kimono, né? De renda. Nude. Lindo. Nossa, que cor fofa. Bem bonito. Adorei, gente. Eu quero saber quem que vai usar as peças da Fabi. Queremos. Já vai comprar, já vai usar. Aqui, ó. Tchau. Tem uma mais friozinho aqui, mais inverninho, que é fofíssima. É um vestidinho? É um vestidinho. Que graça. Eu usei ele no encontrinho com a Amora. Ah, que fofo. Vamos procurar já essa fotinha. E aí ele tem pérolas na manga, ó. Que fofinho. Ai, que lindo. Nossa, super boa essa peça. Bem fofinha. Muito. Ó, e tem rodadinho aqui, ó. Vestidinho jeans. Ai, que graça esse. Bem usado pro verão. Bem usadinho, com buraco aqui na barriga. Ai, que lindo. Mas ele tem tipo um stretch, né? Tem, tem. Ele veste super bem. Maravilhoso, né? Com zíper aqui nas costas, olha só. Adorei essa peça, gente. Gostei muito. Temos vestidinho pro verão também. Que fofo, tipo poá. E atrás ele é amarradinho. Ele amarra assim? É. Ai, que graça. De alcinha. Muito lindo esse. Ai, que fresquinho esse material, né? Eu amo. Muito verão. Verão vibes, ó, gente. Já vai se programando. Então essa bolsa de praia. Que que o cara a gente esqueceu no chão. Que linda. Gente, já temos um look verão real pra você viajar, pra você já se programar pras férias. Tem rasteirinhas, shorts, biquíni. Dá pra fazer um look só pra Bixantina verão. Dá, dá. E aí você fala, Fabi, olha só, tô aqui viajando. Só aqui na praia. Com os meus pés. E aí fora isso, temos produtinhos. Produtinhos? Produtinhos. Gente. Não, make tem várias. Ó, perfume tem vários, ó. Todas essas caixinhas, tudo perfume. Tudo encaixa. Tudo perfume. Ó, mais. Gente. Olha esse aqui, esse aqui é babado, ó. Uh, que chique. Que foda de chique, gente. Amei, arrasou, Fabi. Tem várias makes. Que legal. Ó lá, muita make mesmo. Muita make. Tem esmalte, tem base, tem tudo. Batons, dentários, ó. Fazer a festa de makes no bazar. Olha. Máscara de cílios. Bom, finalizamos, né, Fabi? Foi, né? Bastante coisa. Ui, tô sem ar, gente. Quero ver como ela rala. Quero ver caber nessa mala. Vai caber, gente. Tem muito produto real. Mas, Fabi, não acabou, na verdade. Tem uma regra que é o seguinte. Você tem que tirar uma peça do look. Ou seja, uma peça que você tá usando. Real, assim. Pode ser esse cinto, essa casa, essa sapato, essa blusa. Sua aliança. Caraca. Vai ter baratinho ali no bazar. Um brinco. Eu acho que vocês falaram do sapato. Olha. Vocês falaram do meu sapato. A gente falou do sapato real, gente. Então, vamos pro sapato? Olha só. É o sapato de Barbie. Eu achei muito bonito. É, ele é brincozinho também. Arrasou. Ele é 38. Ele é 38. Gente, achei muito bonito. Olha só. Peça do look já doada. Com sucesso aqui, gente. Ficou de calça agora. Já ficou de calça. E pra finalizar, temos a jaqueta do Squad, que todo mundo está autografando, deixando a sua marquinha aqui de recordação, porque essa jaqueta vai ser de alguém. Ah, alguém vai comprar. Alguém vai comprar. Ai, que legal. Então, é a peça símbolo do bazar. Temos o picom, temos a Rai, temos eu, a Larissa Manoela. Então, agora você vai autografar. Vamos lá. Acabamos, é o oficial. Obrigada, Fabi Santina. Maravilhosa, gente, com as suas doações. Eu espero ver todo mundo comprando, postando os lookinhos. Isso aí, a gente quer ver no Instagram. Então, marca aqui tudo bonitinho. A gente vai deixar na telinha pra vocês. Nós vemos, então, dia 9 de novembro no bazar. Já siga o Instagram, todas as informações. Tudo bonitinho. Obrigada, Fabi, por ter participado. Maravilha, que legal. Bom, seus lindos, estou aqui com o Rangel, meu best friend. Foi, cheguei nesse bazar também. Hello, hello, tudo bem, gente? Eu sou a Maísa, estou muito honrada pelo convite que a Nami fez pra participar do Hello, Hello, Bazar, Pete, enjoei.